Música Comunidade manleuana, russo se fez suco eleito, la bela discrimina a povo. A foi que participa em eleição de liderança comunitária e a suco manleuana, sabado, né? Comunidade sira, russo se fez suco eleito, atende povo, odia, la bela discrimina, não queria comunicação nebedia, não é belehalo desse elemento e a suco laran. Música Depois, tem que criar campo de trabalho, mas hoje em sira, né? Maka guardada, abandona daquela. Depois, a igreja sira, né? Maka guardada, sei parado, sei lá. A minha suco foi, carrega eleito, a minha esperança, né? Primeiro, a minha cara, a minha suco nene, moos, a minha suco nene, ema, lao, seguro, e a fraternidade, o moos, e a amizade, bamalu. A minha suco nene, fatina be, problema dor, e da nem na minha cara. Depois, segundo, a minha cara, a minha administração, e a minha suco laran, lao, transferência. Depois, a minha cara, a minha suco, vele, sepsuco fom, vele, cria, atividade, va, jovem sira, e hoje, a atividade de esporto. E depois, a minha suco, vele, cria, sepsuco fom, vele, halo, identificação, e a, cultura, e rituais, O que é isso? perdido, ramelau no aldeia Mau, o total população amutu, carinhon, nem resten. Rafael dos Reis, José Manuel, Giamen.